A CIDADE NO BRASIL 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 Agora, 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 Os pais de amor son de nada, Agora, 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 Os pais de amor son de nada, E por volta que eu quero, E por volta que eu quero, E por volta que eu quero, Parece uma roceca, É a maceta que eu tenho, Parece uma roceca, É a maceta que eu tenho. Seguimos avançando a última vez. É a maceta, É a maceta que eu tenho, E sei-me, Seguimos as geras, E assim, É a maceta que eu tenho, E assim, E assim, A CIDADE NO BRASIL 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 Se eu te amarei, que me vai chamar, que me vai chamar Se eu te amarei, que me vai chamar E a las fronteras, soñé mi maga, que ella me dijo, que me iba a llamar, que ella me dijo, que me iba a llamar. Seguimos adelante, ¿cómo hacemos? Y sigue, y sigue, y sigue, y sigue, y sigue. Se llama, dice, la novia que yo le dije, y suena así. Se marchó para mi hielo, ya toqué la filia, ahora yo sufriré, la novia que yo tenía, se marchó para su hielo, ya toqué la filia, ahora yo sufriré, ahora yo sufriré, ahora yo sufriré. La novia que yo tenía, se marchó para su hielo, ya toqué la filia, ahora yo sufriré, ya toqué la filia, ahora yo sufriré. A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. Amém. Diz, 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 Próximo dia O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é? O que é o que é? O que é? O que é 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 o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? E siga-se, e siga-se, e siga-se com o relato com as temas Também também temos aí, com as temas E se chama inicia-se, inicia-se 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 Se chama a secretária, dizem, suena assim E dizem Se chama a secretária, dizem como sopa e não vejo ch essere os itens Tengo a secretária, dizem como sopa e não vejo ch interpreted Porque é uma secretária Que é a que tinta ela, com a igualita a ela Quisiera eu ter uma secretária Que é a que tinta ela, com a igualita a ela Quisiera eu ter uma secretária O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 A CIDADE NO BRASIL 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 E aí